olá boa tarde vamos falar aqui da bússola que tal é toda de plástico né para engenharia né só pra gente ver aqui a descrição ó é um produto leve de alto acabamento e qualidade tá nós estamos vendendo aqui pelo nosso link que a gente vai deixar aqui embaixo aqui tá você vai poder comprar ele aqui o aviso financiado com frete grátis ou sem frete grátis claro que o frete vai ter embutido no preço né mas às vezes fica mais vantajoso dependendo da sua região aí tá bom gente um abraço aí muito obrigado produto de alta qualidade leve e vai com nota fiscal tá bom girando empregos aqui no brasil e é isso aí gente ó muito obrigado em até um detalhe aqui da lente ó pra gente aumentar a precisão tem uma mira aqui ó um fio de aço e uma lente que você pode verificar o ângulo que você tá apontando aqui e ajustável também no centro aqui ó o ângulo dela que tá bom você pode girar aqui e ajustar o ângulo para você ter uma correção aqui do magnético e do real aqui tá geográfico real aqui correção e algumas aqui vem com uma bolha de ar aqui para você aferir aqui ó um nível aqui não para melhorar a precisão quanto mais próximo do centro mas a flutuação aí tá dentro aqui para mim imersa dentro de um líquido aqui permite pouca variação né ó você veste bruscamente ela varia lentamente aqui isso aumenta a precisão e diminuiu os erros aí é isso aí gente um abraço aí muito obrigado aí aproveita aí ó escreve nosso canal aqui ó tem sempre novidades aqui deixe seus comentários e vamos gerar outros vídeos também um abraço até a próxima aí valeu é Amém. 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 Amém.